O memorial a Maria de Betânia, e estando ele em Betânia, em casa de Simão, o leproso, enquanto ele estava à mesa, chegou uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo, muito precioso. E ela quebrou a caixa e derramou na cabeça dele. E houve alguns que se indignaram consigo mesmos e disseram, Por que foi feito esse desperdício de um guento? Pois poderia ter sido vendido por mais de trezentos dinheiros e ter sido dado aos pobres. E eles murmuraram contra ela. E Jesus disse, Deixia em paz. Por que incomodá-la? Ela realizou uma boa obra em mim, porque tendes sempre convosco os pobres e, quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre o tendes. Ela fez o que pôde. Veio primeiro ungir meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado para sua memória. Marcos 14, 3 a 9 Só Jesus Cristo salva. Ela dará à luz um filho e lhe chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21 da manhã Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16 da manhã Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6 Nem há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Até o S4, 12 da manhã Porque antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. 1 Coríntios 15 3 a 4 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1 para 7 Quatro verdades que devemos entender completamente. 1. Deus ama muito você. Ele quer que você tenha a vida eterna no céu com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 e 16 da manhã Ele quer que você tenha uma vida abundante e significativa com Ele. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10 e 10 da manhã Apesar disso, muitas pessoas não experimentam uma vida significativa e não têm certeza se tem vida eterna por quê. 2. O homem é pecador por natureza. É por isso que ele está separado de Deus. Todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23 da manhã Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1. Timóteo 6 e 10 da manhã O salário do pecado é a morte, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23 da manhã Bíblia especifica dois tipos de morte Morte física E como aos homens está ordenado morrerem uma vez Vindo depois disso o julgamento Hebreus 9 e 27 da manhã Morte espiritual ou separação eterna de Deus no inferno Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros E aos idólatras e a todos os mentirosos A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre O que é a segunda morte Apocalipse 21 para 8 Se o homem está separado de Deus por causa do seu pecado Qual é a solução para este problema? Muitas vezes pensamos que as soluções são Religião, boas obras e boas maneiras Mas só há uma solução de Deus 3 Jesus Cristo é o único caminho para o céu Esta é a declaração de Deus Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim João 14 para 6 Lhe pagou punição completa pelos nossos pecados Porque também Cristo sofreu uma vez pelos pecados O justo pelos injustos Para levar-nos a Deus Sendo morto na carne Mas vivificado pelo Espírito 1 Pedro 3 e 18 da manhã Em quem temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados Segundo as riquezas da sua graça Efésios 1 para 7 Ele tem a promessa de vida eterna Quem crê no Filho tem a vida eterna E quem não crê no Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele João 3 e 36 da manhã Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor Romanos 6 e 23 da manhã 4 Precisamos acreditar em Jesus Cristo Para sermos salvos Nossa salvação é devida à graça de Deus Através da fé em Jesus Cristo Porque pela graça sois salvos Por meio da fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Não vem de obras Para que ninguém se glore Efésios 2 8 a 9 Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Romanos 10 e 13 da manhã Ação do pecador Ore isto com fé Senhor Jesus Muito obrigado por me amar Confesso que sou pecador e peço seu perdão Obrigado pela sua morte na cruz Enterro e ressurreição para pagar por todos os meus pecados Confio em você como meu Senhor e Salvador Aceito o seu dom de vida eterna E entrego minha vida a você Ajude-me a obedecer todos os seus comandos E a ser agradável à sua vista Amém Se você confiou em Jesus Cristo Aconteceu com você o seguinte Agora você tem vida eterna com Deus E esta é a vontade daquele que me enviou Que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia João 6 e 40 da manhã Todos os seus pecados foram pagos e perdoados Passado, presente e futuro Mas este homem Depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à direita de Deus Hebreus 10 e 12 da manhã Você é uma nova criação à vista de Deus É o começo da sua nova vida Portanto, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que todas as coisas se fizeram novas 2 Coríntios 5 e 17 da manhã Você se tornou um filho de Deus Mas a todos quantos o receberam A eles deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Sim, aos que creem em seu nome João 1 e 12 da manhã Boas obras não são uma forma de sermos salvos Mas uma prova ou fruto da nossa salvação Porque somos feitura dele Criados em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus antes ordenou que andássemos nelas Efésios 2 e 10 da manhã Deus o abençoe 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 O abençoe